Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. Muito bom, vai rolar a bola. Muito bom, vai rolar a bola. E nessa mais atrás, o Júlio da Copa Pet. Ô, Júlio, escute o Brasil da picada. Mais um toque. Mais um toque. Nossa, alguém tem que passar pro glass, não tem ninguém quem jogar. Aí a bola tem que voltar. E bate bem pro gol, hein? Veja o toque. A bola chega bem. Por segurança, ele começa lá atrás. Aí sai tocando. Eu cometei muitas faltas. Em minhas contas aqui, eu sei, gente. Eu cometei uma. É muito. É uma marcação que tá perdendo o tempo de bola e que o Júlio tá fazendo falta. Tira de lá. Olha, tá pra do lado. Ligue falta. Falta de... Numa posição excepcional. Pra quem bate com o jeito... A bola vai pela linha de fundo, é escanteio. Cruzamento, vem, bola pra área. Toca no cabeça. Aí sai o goleiro. Pra fazer uma brefosa. Eu falei que era o seguinte. O povo tá jogando muito bem. Só tá dando muito tempo a partida, que ele não começou a trabalhar. Isso mostra que tem goleiro ali. Tá pra confiar, pode atacar. Não precisa se preocupar tanto com isso. A equipe dos 10 é muito boa e tem um excelente goleiro. Tem que jogar ali e dá pra frente. 14 minutos. Sai topando. Não rifa a bola, que é importante. Ele faz o tempo de lado. Com a perda, tenta. É a tentativa de cruzamento. O goleiro fez a defesa. Bola difícil pro goleiro. Caiu no tempo certo da bola. Pra fazer a defesa, o goleiro. Abriu na ponta. Toca pra frente. A bola chega bem. E fica reclamando. Dizendo que não fez a falta. Era pra cartão. Foi driblado. E aí parou a jogada. É o antijogo. O jogo é bom. O jogo é duro. Partiu, carregou. Marcação dura em cima dele. Pode ser um bom momento. Aí cruzamento vem de bola pra área. Aí o toque. Aí o toque. Bateu direto pro gol. Aí 30 minutos. Aí a tentativa de toque de bola. A bola é muito comprida. Não alcança. Pegou mal. Essa não precisa nem lá não dizer. Cabeça. Cabeça. Ele faz o toque. Direto. Ele faz um toque de lado O que você não sabe o que tem na cabeça de mim? Não se sabe o que tem na cabeça de mim Eu quero que o prefeito por ali Acerca de lado Mostra tranquilidade, mostra personalidade O tempo vai passando, vamos nos aproximando do final do primeiro campo Casa grande O jogo deu a impressão que dá para rasgar, para definir, você mesmo disse que no jogo de jogos fez gol no início. Agora, apesar da aposta de bola ser muito maior, é um jogo difícil, né? É um jogo difícil, a aposta de bola é lateral, né? Então joga muito bola para os lados, por isso que tem a aposta de bola. Também não correu risco algum, ele também não criou. Pegou. Passa, não precisa nem lá não dizer. Também tocando bola. Aí o toque feito para frente. Bate direto para o gol. Ela vai para o meio do fundo, é escanteio. Se prepara para a cobrança do escanteio. Lá tem certa dificuldade ali para ajeitar as coisas. Bateu para o gol. Mais um toque. Aí a puta, o Arthur, em cima da marca dos 45 minutos, ele determina o final do primeiro tempo. Estou empatando. Autoriza o árbitro. Recomece o jogo. São os primeiros movimentos deste segundo tempo. Diminuiu um pouco o ritmo. Tem a chance. A bris faz parte para o gol. Tem a chance. A bris faz parte para o gol. Olha só como ele recebeu. Olhou, bateu cruzado, bateu certo, mas a bola saiu longe. O que o gol. Boa noite. 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 Amém. Amém. Chegou com perigo. Sai tocando, não rifa a bola, que é importante. Ele faz o toque de lado. Vai mudando o time, vai tornando o time cada vez mais ofensivo, o técnico. De qualquer aparelho chegou, fazendo por ali. Também tocando bola. O toque foi feito de cabeça. Tu vem tocando bola. Mais o toque. Aí sai tocando. Vamos lá para os cinco minutos finais. Quanto tempo será que ele vai dar de acréscimo, Arnaldo? Sobre os três minutos agora. Então teríamos oito minutos de jogo. O toque é errado pelo meio que achas ele contra o ataque, Arnaldo. 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 É do Flamengo! É do Flamengo! É do Flamengo! É do Flamengo!